A CIDADE NO BRASIL All right, Lafreniere. Where are you hiding? I don't know. Pssst. Pssst. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. É a magia do espectáculo! Você vai ser reenforçado antes do Master chegar. Você vai postar snipers sobre os rules. Get to it. Think we should... O Master's elite bodyguards? Eu acho que eles podem lidar. Eu acho que você está certo. A place to wait before the rest of them arrive. A place to wait before the rest of the form. Crear. FATICMENT. VOU ROU remain. VOU ROU 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 COLOMBRE. O que foi isso? 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 Você não confia o homem, do você? O que foi isso? O que foi isso? Não é um homem que não foi mentiramente. Não esqueça o que é? O que é? Bem-lou-te-vindo ao comandante de La Serra, agora e entrega ele a ele para do amor. Sim, mas? Sim, mas? que nós temos um problema? O que é isso? A The Man. Isso é o Tentão de Beaurem de Apera. D maintenance Vamos lá, vamos lá. O que eu estava procurando foi um templar grandmaster, o mesmo homem que Arnau estava procurando. O que é melhor do que isso? Tudo está mudado. Use um bem-vindo. Vamos estar em contato. O que é isso? 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 E aí 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 E aí